O tão aguardado e temido balanceamento de julho já chegou e trazendo muitas novidades. Novidades essas que pra muita gente vai ser bacana, mas outras aí um tanto quanto impactantes. Muito prazer pra você que não me conhece ainda, pode me chamar de tigas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Seguinte, galera, mais uma vez trazendo pra vocês aqui a cobertura do balanceamento de julho de 2024, tá, galera? Trazendo aí bastante mudanças, inclusive uma carta bem específica do Queza das Adagas, sofreu aí um balanceamento bem drástico, tá, galera? Então se você tá curioso pra saber tudo que vem nesse balanceamento, tanto os nerfs quanto os buffs, é só você acompanhar comigo esse vídeo até o final. E obviamente se inscrever no canal caso não seja inscrito, porque estamos com a meta de bater 100 inscritos até o final desse ano. Temos até o dia 31 de dezembro e se você puder estar comigo nesse dia, né, nessa conquista, vou ficar feliz demais, tá, e vou te agradecer demais. Obviamente pra esse videozinho, metinha de 400 likes, né, galera? Porque vocês gostam de vídeo de balanceamento, fechou? Então vamos aí pro que realmente interessa. Vamos lá, galera, balanceamento das cartas para julho de 2024, versão final. Seguinte, guys, o site que eu estou utilizando aqui, né, é o ClashOialDicas.com, inclusive um site excelente que sempre traz pra gente aí tudo em primeira mão e extremamente rápido, tá? Link na descrição caso você queira ver na íntegra, queira ler tudo bonitinho, tá? Então link aqui na descrição. Vamos lá. Nas imagens que a gente vê aqui, né, galera, parece que só tem nerf, né, rapaziada? Nerf, 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 tá? Vamos lá. O mês está chegando ao fim e a próxima temporada do Clash Royale já está quase sendo revelada como de costume. Teremos uma nova rodada de mudanças de balanceamento em várias cartas, tá? Vamos lá. Abaixo está a lista de mudanças do balanceamento para este mês. Essas mudanças ainda não são definitivas e a comunidade deve reagir opinando se concorda ou não com cada ponto. Com base nesse feedback, as mudanças finais serão definidas ou alteradas. Aqui me deu uma bugada, né? Ah, porque eu já falei assim, porque aqui ele colocou versão final e aqui não, mas aqui ele deixou bem especificado, ó. Atualização para a versão final. Itens na cor verde foram inclusos na versão final, tá? E versão vermelha foi tirado, né? Vamos lá. Vamos lá. Maldição do Goblin, tá? Redução de 25% no raio de efeito, né? De 4 para 3 quadrados, ou seja, deu uma diminuída, tá, rapaziada? Acho que de prior, de começo, era quase o tamanho de um cemitério, né, rapaziada? Ou de uma fúria, né? A fúria antiga. Agora deu uma diminuída ali, né? Pegou uns quadrados aí a menos, né? Redução de menos 43% na amplificação de dano, de 35 para 20. Ele já tinha tomado, né, galera? Se não me engano, era 50%, aí caiu para 35 e agora caiu para 20, né? Então tá tomando bastante nerf, né? Já o segundo nerf, que a maldição dos Goblins aí já toma, tá? Obviamente que é uma carta muito forte, né? Custando seus dois elixir, então realmente não dá para ficar aí muito apelona, né? Vamos lá. O Goblinzinho Demolidor, redução de menos 13% no dano de eliminação de 465 para 404. O que eu acho justo, tá, galera? Porque, mano, esse dano de morte eu achava sempre muito roubado, porque quase, mano, quase 70% das vezes essa prela dessa carta colava, né? Principalmente na arena lá que você tem, na arena da Rainha Goblin, né? Quase sempre colava, é uma palhaçada, tá? Aí vem aqui também redução de menos 17% no raio de dano de eliminação de 3 para 2.5, ou seja, ficou ainda menor o alcance, né? O raio da explosão ali, que já era um raio grande, né? Agora deu uma diminuidinha ali, né? 17% é, cara, é coisa, viu? Parece que não, mas vai impactar, tá? Aumento de mais 9% na velocidade de impacto. É, é, rapaziada. Acabou que não ajudou muito, né, mano? Diminuiu o dano, mas facilitou a conexão, né? Porque vai ter a mesma vida, porém agora vai conectar um pouquinho mais rápido, né? De 1.1 segundos para 1.2 segundos. Então a velocidade de impacto aumentou, galera. Não, aqui é nerf também, né? É nerf, porque se aumentou a velocidade de impacto, antigamente... Me corrija se eu estiver errado, tá, rapaziada? Porque às vezes eu bugo com as informações aqui, mas... Aumento de 9% na velocidade de impacto. Ou seja, aumentou a velocidade, mas na real, né, vai ficar pior, né, isso? Porque antigamente ele conectava em 1.1 segundos. Agora ele vai conectar em 1.2 segundos. Então, relativamente, é um nerf, não um buff. Tô errado? Me corrija se eu estiver errado, tá, rapaziada? Vocês que têm as mentes pensantes aí. Mas eu acho que isso aqui também é nerf, tá? Vamos lá. Máquina Goblin. Redução de menos 15% nos pontos de vida. De... Nossa! Caraca, aqui foi um nerf pesadinho, tá? Já é o segundo nerf que toma. Caramba, rapaziada. De 2... De... Mano, de... Mais de 400 e... Mano, não. Quase 500 e pouco de vida a menos. Meu Deus! Meu Deus! 400 a menos, né? 400 pontos de vida a menos. Mano, é coisa, viu? É coisa. Mudança na velocidade do primeiro ataque em 150% de 2 para 5. Mudança na velocidade do primeiro ataque. Olha lá. Então, aqui também é nerf, correto? Se era 2 segundos, né? Agora foi para 5. Então, vai demorar mais ainda, né? Então, seguindo a tese, né? Se era de 2 para 5, também é nerf, concorda? Então, acho que definitivamente, galera, é um nerfzinho, né? De 2 para 5, então é um nerf também. Então, 2 nerfs aí seguidos na máquina Goblin. Agora, finalmente, o Príncipe, né, rapaziada? Tava na hora da Supercell fazer alguma coisa, né? Aumento de 33% no alcance para a carga. Ou seja, antigamente ele corria 1.5, agora ele vai ter que correr para 2, porque antigamente eram 3, né, galera? Então, era 3, aí caiu para 1.5, ficou quebrado demais e agora para 2. Acho que agora sim ele vai dar uma equilibrada. Finalmente o Supercell, muito obrigado, né? Porque eu estava cansado de enfrentar a Príncipe, mano. O cara parecia uma Ferrari, velho. É o Zembo. Que isso, né, filho? Domadora, mesmo esquema, né? Também estava muito forte. Então, acho que isso aqui vai dar uma equilibrada. Gostei, gostei. Supercell acertou demais, tá? Vamos lá. Tesla. De novo, o Tesla tomou no nerf, galera. Redução de menos 4% no dano de 230 para 220. Galera, atualmente a Tesla é a melhor defesa do Clash Royale, né? Melhor, quer dizer, melhor construção evoluída não, porque a máquina, porque a Broca ela se configura como construção também. Então, digamos que ela é a segunda construção com evolução mais forte do jogo, tá? Então, realmente, eu acho justo, galera, porque vocês têm que ter em mente sempre assim. A Supercell, ela sempre vai nerfar cartas que estão em muito uso. Tipo assim, vai, um exemplo. De mil partidas, a Tesla está em, sei lá, 90%. 90%. É muita coisa, é muita coisa. Então, a Supercell, ela quer sempre ao máximo, a ideia é trazer variedades, né? Não ficar uma carta extremamente usável. Por quê, mano? Ela tem que tomar nerf mesmo, porque senão ela vai roubar totalmente o foco das outras. As outras se tornam inúteis quando uma carta está muito forte. Então, eu acho justo mesmo, porque, mano, todas as partidas que eu enfrento, cara, é sempre, mano, sempre Tesla, velho. É raridade, uma vez ou outra, que eu enfrento um cara que está utilizando uma torre de bomba ou uma torre inferno, tá? Do resto, 90% aí é Tesla, tá? Aumento de mais 9% na velocidade de impacto, né? Então, também é nerf, correto? Se aumentou a velocidade de impacto de 1.1 segundo para 1.2 segundos, tá? Então, eu acho que isso aqui também é nerf, tá, galera? Seria interessante se ele colocasse a cor aqui, porque sinalizava, né? Verde para buff, vermelho para nerf, né? Mas dá para entender, né? Aumento de 9% na velocidade de impacto. Então, se ele causava impacto em 1.1 segundos, agora ele vai para 1.2 segundos, ou seja, 1 segundo a mais para poder dar o impacto. Então, também é nerf, né? Dois nerfs duas vezes seguidas. Mago evoluído, redução de 20% nos pontos de vida do escudo, de 371 para 296. Forte, hein? Caraca! Forte, forte. Nerf pesado também no magozinho evoluído. Tá, galera? Que foi uma evolução que veio, mas, mano, eu acredito que vai ser uma das evoluções que vai sumir logo, por causa das novas, né? Obviamente, né? Então, eu acho que veio, mas... E agora com nerf ainda, acho que agora vai subir mesmo, tá? Vamos lá. Duquesa das adagas, aumento de 14% na velocidade de recarga da adaga. Então, tiraram. Tiraram essa parada, né? Não, galera. Não. Uau! Eles não aceitaram esse primeiro, mas colocaram 13%. Uau! Que incrível, Supercell! Colocou um... sei lá, 1%, né? E acredito eu, galera, né? Acredito eu que esse... esse nerf, né? Isso aqui é um nerf. Mano, foi suficiente para tirar Duquesa das adagas, tá? Já já a gente comenta sobre isso, mas vamos lá. Aumento de 13% na velocidade de recarga. Ou seja, ela vai demorar 13... Meu Deus! De 8 segundos para 9 segundos para recarregar. Ou seja, ficou mais lenta, né? E aumento de mais 29% na velocidade de impacto. Ou seja, de 0,35% para... Mano, 10 milissegundos? Não sei como coloca isso, mas eu vou colocar 10... sei lá, 10 milissegundos a mais. Na velocidade de impacto. Que impacto é esse, rapaziada? Entendi. Aumento de 29% na velocidade... Ah, entendi. Quando ela começa... Então vai ser... Calma aí. Ela vai recarregar mais lento. E essa velocidade que ela vai... Vai ser mais devagar ainda. Meu Deus! Ela vai demorar 0,45 segundos para executar todas as adagas. Meu Deus do céu. Matou. Matou. Eu já estava vendo muita gente falando que a Duquesa realmente foi de base. Ela foi de base. Não está usando mais. Ela saiu de melhor tropa de torre para pior agora do jogo, né? E agora eu tive a certeza lendo isso aqui. Porque realmente, galera... Vai ficar mais lenta de recarga. E a velocidade de impacto aumenta 10 segundos para poder finalizar aquele combo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acabou, galera. Acabou a Duquesa. Acabou a Duquesa, tá, rapaziada? Realmente, isso aqui vai impactar muito, muito, né? Tanto que eu estou vendo muito mais torres da princesa e de canhoneiro. Finalmente o canhoneiro vai voltar e ativa, né? Do que ditamente a torre da Duquesa, tá? Então acredito que esse é o fim da torre da Duquesa. E, obviamente, na próxima atualização, no próximo balanceamento, ela vai ganhar algum buff porque ela vai sumir. Guardem o que eu estou falando para vocês, galera. Porque esse aqui eu achei um nerf muito pesado, né? Não precisava essas quantidades. Acho que o nerf está certo, mas a quantidade está errada, né? Se você concorda comigo ou discorda, tá? Você pode comentar aqui embaixo, tá? Lembrando, não precisa xingar. Não precisa vir agressivo, não. Porque eu estou aqui, galera, para a gente trocar aquela ideia bacana, né? Aquela ideia marota nossa, fechou? Então eu acredito que o nerf está correto, mas os números estão muito altos, né? Talvez ali uns 10% aqui na velocidade de impacto e aqui tivesse um aumento da velocidade para 5% só, né? Tem que ser dosado, galera. Se você joga muito, mano, ou você mata a carta ou você deixa ela muito forte. Igual o príncipe. O príncipe, mano, foi demais, entendeu? Foi correto, mas foi demais e quebrou ele. Agora eles vieram, você viu que de 3 ele jogou para 1,5 e ficou quebrado. Agora para 2, talvez, com certo, fique bonitinho, tá? Então tem que ser dosado, rapaziada. Tem que ser, na moral, senão quebra a carta, né? Ou você destrói ela, você inutiliza ela ou você deixa ela muito forte, né? Aqui, nesse caso, eu acho que eles mataram a duquesa, tá? Eles assassinaram a duquesa aqui, bonito, com esse nerf pesadíssimo, tá? O nerf está certo, está correto, mas os números, na minha opinião, é minha opinião, tá? Estão altos demais. Mas poderia, né? Não que eu seja fã da duquesa, não, galera. Porque quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu sempre estou falando, mano. A duquesa foi o câncer que quebrou o método Clash Royale. E agora ela está sofrendo a penalização e a Supercell está percebendo. Mano, não está certo isso aqui, velho. Não está certo isso aqui. E agora, né, eles mataram ela de vez, né? Bom, eu acredito que o próximo balanceamento, com certeza, vai ter um reajuste nesses números aqui, tá? Pode ter certeza, galera. Vai ter um reajuste porque isso aqui foi demais. Eu acho que foi demais. Tipo assim, ela tem que ficar equilibrada. Ela não tem que sumir também, né? Tem que ser equilibrado. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Acho que pra muita gente vocês vão ficar felizes porque tem muito hater da duquesa das adagas. Então, acho que pra muita gente vai ficar feliz aí. Mas é isso aí, tá? Se você quer receber os próximos vídeos, por favor, ative o sininho, tá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora. E é isso aí. Muito obrigado. Até uma próxima. Se cuida, meu parceiro. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música